Música Que alegria chegar até você nesse tempo tão especial para a nossa fé. Eu sou o padre Bruno Antônio, missionário da comunidade Canção Nova e nós estaremos juntos nestes nove dias onde nós iremos rezar, meditar a palavra em preparação para o grande dia do Natal. Por isso, eu já convido você, meu irmão, minha irmã, aí na sua casa, você que irá viver estes dias de oração, a preparar também na sua casa um ambiente de oração. Nós, a cada dia, iremos colocar a palavra de Deus, uma imagem de Nossa Senhora e uma vela em um espaço todo apropriado para a nossa oração. E neste primeiro dia da nossa novena, eu quero acolher com muita alegria a família que hoje veio rezar junto conosco, a Josselma, o Orlando e os seus filhos, o Guilherme, a Isabela e a Helena. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, pai. A cada dia da nossa novena, nós iremos acolher uma família e hoje, com muita alegria, nós acolhemos essa família especial que veio para rezar o nosso primeiro dia da nossa novena. Nós que agradecemos o convite, é muito bom celebrar o nascimento do Senhor e celebrá-lo em família, tem mais significado ainda. E nós iremos, a cada dia também, rezar uma oração inicial. Por isso, você pode tomar aí em suas mãos também, acompanhar junto conosco no seu livrinho, o livrinho da nossa novena. No início aí, temos a oração inicial. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor chamou cada um de nós a estar aqui em preparação para bem celebrar e viver o mistério do Natal de Jesus. Unidos com toda a igreja no Brasil, vivenciamos o ano vocacional com o tema Vocação, Graça e Missão. Iluminados pela espiritualidade do Advento, queremos promover a cultura vocacional em nossas comunidades, nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações. Como graça e missão a serviço do Reino de Deus, como vocacionados à comunhão da Trindade, iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine já no início dessa nossa novena e em todos os encontros, que a graça do Espírito Santo venha nos auxiliar a bem rezarmos. Espírito de Deus, vem e fica aqui Oh Espírito de Deus, vem e fica aqui Espírito de Deus, vem e fica aqui Oh Espírito de Deus, vem e fica aqui E passeia no meio do Teu povo E passeia no meio do Teu povo E toca o coração do Teu povo Oh Espírito de Deus, vem e fica aqui E passeia no meio do Teu povo E toca o coração do Teu povo Oh Espírito de Deus, vem e fica aqui Maria é a mulher do Advento, por isso também rezemos esta ave Maria Pedindo a sua intercessão nessa novena Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Nós iremos agora Acolher o tema deste nosso primeiro encontro Iniciamos hoje a novena de Natal Buscando abrir o coração ao Senhor Que nos chama para participar do Seu amor Queremos viver estes dias de Advento Em comunhão com toda a igreja no Brasil Que vivencia o ano vocacional com o tema Vocação, graça e missão E o lema Corações ardentes, pés a caminho Duas questões fundamentais guiarão os nossos passos neste dia de novena O que é vocação? E qual vocação o Senhor deseja despertar em mim? A cada dia vamos contemplar um ícone bíblico Que nos ajudará a celebrar o Natal com o coração aberto ao chamado que Deus nos faz Deixemos que a luz do Natal de Jesus penetre nossas vidas e nossas famílias Para que esta seja uma jornada vocacional cheia de esperança Pois vocação é esperança Vocação é esperança Ouçamos a palavra do profeta Isaías Que nos chama a esperança viva no Senhor Vamos cantar para acolher a palavra que será meditada hoje Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar comigo Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero ouvir Sua voz Eu quero ouvir Sua voz Preciso estar atento A todo o movimento do céu Em direção a mim Fala Senhor Senhor Preciso ouvir Tua voz Preciso ouvir Tua voz Eis aqui o Teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração E a palavra que nós iremos meditar neste primeiro dia da nossa novena Ela está no livro do profeta Isaías Capítulo 11 Versículos de 1 a 9 Um broto vai surgir do tronco seco de Gessé Das velhas raízes um ramo brotará Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor Espírito de sabedoria e compreensão Espírito de prudência e valentia Espírito de conhecimento e temor do Senhor No temor do Senhor estará sua inspiração Não é pelo que vê à primeira vista Que ele fará seu julgamento Nem dará sua sentença pelo que acabou de ouvir Julgará os fracos com justiça Com quietidão dará sentença em favor dos humildes da terra Castigará com a vara que é sua boca Matará esse criminoso com o sopro de seus lábios A justiça será o cinto que ele usa A verdade o cinturão que ele não deixa O lobo então será hóspede do cordeiro O leopardo vai se deitar ao lado do cabrito O bezerro e o leãozinho pastam juntos Uma criança pequena toca os dois A ursa e a vaca estarão pastando E suas grias deitadas lado a lado O leão assim como o boi comerá capim O bebê vai brincar no buraco da cobra venenosa A criancinha enfim enfia a mão no esconderijo da serpente Ninguém fará mal Ninguém pensará em prejudicar Na minha santa montanha Pois a terra estará repleta do conhecimento do Senhor Assim como as águas cobrem o mar Palavra do Senhor Graças a Deus Então aqui nós acabamos de ouvir uma profecia Do profeta Isaías Aonde ele vislumbra Ele enxerga já a chegada deste Messias Deste tempo messiânico Tempo de paz Tempo de justiça Tempo aonde o povo se encontrará com o Senhor Tempo aonde a justiça será restaurada O bem será restaurado A paz será restaurada É uma profecia De um tempo messiânico Messias que virá Para restaurar a paz ao seu povo E nessa novena nós estamos também meditando sobre a vocação E aqui nós já vimos a vocação de Jesus Que é restaurar a paz para o seu povo E diante desta palavra O que nós podemos entender por vocação? Para mim uma experiência muito forte de vocação Porque a vocação ela é um chamado que ordena a nossa vida Esse Jesus, esse Messias que vem para ordenar Para trazer a paz, para trazer a justiça Ele já protagoniza isso na nossa vida pessoal Quando Deus nos chama Há uma resposta vocacional E aqui eu digo Dentro da minha perspectiva Como canção nova Foi aquele primeiro chamado Ali Deus já ordenava o que estava fora do lugar na minha vida E na realização do meu estado de vida Como mãe, como esposa Como esposa primeiramente E consequentemente na maternidade Deus ordenou aquilo que estava em desequilíbrio dentro de mim Então essa profecia que é para a humanidade Deus já inaugura em nós Em cada um de nós Nessa resposta de amor que nós damos a ele Na nossa vocação Eu acredito que esse tempo Esse chamado de Deus para nós É um chamado Que nesse advento Quer de fato se realizar na nossa vocação Muito próximo do que a Joselma disse Mas é um tempo de paz que todas as pessoas querem No nosso mundo de hoje Todas as pessoas do planeta Em todos os países Elas querem a paz Elas querem viver uma vida que Elas nunca viveram de alguma forma Elas querem o extraordinário Mas eu penso que isso Em confronto com essa palavra Eu penso que isso Tem um passo fundamental Que é a realização da vocação Senão a pessoa fica perdida demais E esse é um grande reflexo do mundo hoje Se perderem E a pessoa não se encontrar Às vezes até na sua vocação profissional Não é só religiosa A pessoa encontrar a paz Naquilo que realmente a realiza Enquanto pessoa Tanto num trabalho social Ou num trabalho apostólico Mas também Alcançar essa paz Com Deus E conhecer a Deus Ou ainda que a pessoa Não conheça a Deus Como a igreja reza Os homens de boa vontade Que esses homens de boa vontade De fato Façam com que isso deixe germinar Para dentro deles Aí sim essa paz acontece Verdadeiramente Esse príncipe da paz Consegue se manifestar E essa correspondência Com a vocação Essa coerência De corresponder com a vocação Já é esse grande sinal De esperança De paz Como a Joselma trouxe De se ordenar Ordenar a vida Ordenar nossos tempos Na correspondência Do nosso chamado Da nossa vocação Vamos cantar? Me chamastes para caminhar Na vida contigo Decidi para sempre seguir-te Não voltar atrás Me puseste uma brasa No peito E uma flecha Na alma É difícil agora Viver sem lembrar-me De ti Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro A paz e a alegria Bem perto de ti Te amarei Senhor Te amarei Senhor Senhor Eu só encontro A paz e a alegria Bem perto de ti E a cada encontro Que nós viveremos Nesses nove dias de novena Você vai encontrar aí No seu No seu livrinho da novena Um fato da vida Um breve testemunho Que nos ajudará também A aprofundar Em cada tema De cada dia Vamos ouvir agora O fato da vida Charles de Foucault Foi um padre francês Nascido em 1858 E assassinado no Saara Argeliano Em 1916 Uma perseguição Uma peregrinação A Terra Santa Revelou-lhe a sua vocação Seguir e imitar Jesus Na vida escondida de Nazaré Onde o mestre viveu 30 anos Nos seus 33 anos históricos Assim Charles viveu No silêncio E na pobreza Em fazer Sem fazer Alarde Mudou-se Para o deserto Argelino Do Saara Para viver Entre os muçulmanos Em seu coração Nascia O desejo Incessante De ser Para cada pessoa O irmão Universal Imagem Viva Do amor De Jesus Desde o início Percebeu Que não seria fácil Converter um muçulmano Ao cristianismo Então Ele dizia No meio Desse povo O meu testemunho Deve ser O da bondade As pessoas Podem Intuir A experiência De Deus Pela bondade Pela fraternidade E pela acolhida Charles foi testemunha De esperança Em meio As mazelas Do mundo E foi para todos Não apenas Para os cristãos Um verdadeiro irmão Charles de Foucault Foi canonizado Pelo Papa Francisco No dia 15 de maio Deste ano O que nos chama A atenção Neste testemunho De Charles de Foucault A mim chama a atenção O fato de Ele se desprender De qualquer realidade De viver o evangelho Para mim hoje É difícil Eu Me imaginar Numa situação Onde Eu não possa viver Publicamente A minha fé Não é E Charles de Foucault Ele escolheu De certa forma Isso né Porque ele poderia Ter escolhido Ir embora Não é E aí também Eu vejo um assumir A própria vocação A vocação dele Foi ser Um Com os muçulmanos Mas de forma Que ele seria um Na bondade Não é Eu fiquei me perguntando Enquanto eu ouvia Como ele fazia para viver os sacramentos Como ele fazia para alimentar a sua alma Mistérios de Deus Né Onde só mesmo a própria vida dele Ali E quem testemunhou Como testemunhou Poderia dizer O que ele foi de semente Para aquelas pessoas E com certeza Eu acredito Que todos aqueles Que tocaram Na experiência De conviver com ele Puderam Tocar na experiência De ver um cristão autêntico Né Que não fazia nada Além De ser irmão Daqueles Que estavam ali Então é um exemplo Para muitos de nós Até mesmo de De diálogo Não que nós Não dialoguemos Mas é uma realidade Completamente diferente A nossa Aqui no Brasil Por exemplo Mas que serve de um exemplo Muito grande para nós Testemunhar a bondade né Todo o tempo Muito bem Diante dessa palavra Que nós ouvimos Mas também Diante desse testemunho Nós queremos rezar E elevar até Deus As nossas preces Neste momento Por isso neste advento Peçamos ao Senhor Esta graça Senhor Não deixeis Que nos roubem A esperança Para que sejamos Profetas Da esperança Senhor Não deixeis Que nos roubem A esperança Para que sejamos Para que sejamos Que nos roubem A esperança Para que vivamos Santamente Santamente A nossa vocação Senhor Não deixeis Que nos roubem A esperança E nós somos Chamados também A agir Cultivar uma sensibilidade Vocacional Que favoreça A compreensão De que toda espiritualidade Toda atividade pastoral Toda formação São vocacionais Trabalhar para que todas as nossas ações na comunidade Contribuam para o despertar E cultivar a vocação que o Senhor nos deu Nós estamos chegando ao final deste nosso primeiro dia da nossa novena E assim nós também queremos rezar agora a oração final para cada dia Queridos irmãos e irmãs Neste Natal sonhemos com a promoção de uma cultura vocacional em nossas comunidades Que elas sejam missionárias e acolhedoras Lugares de manutenção da resposta ao chamado que Deus nos faz Concluamos o nosso encontro Rezando juntos a oração deste ano vocacional Senhor Jesus Enviado do Pai E ungido do Espírito Santo Que fazeis os corações arderem E os pés se colocarem a caminho Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado E a urgência da missão Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos Para que sejam capazes de sonhar e se entregar Com generosidade e vigor A serviço do Reino Em vossa Igreja e no mundo Despertai as novas gerações Para vocação aos ministérios leigos Ao matrimônio Ao matrimônio, à vida consagrada E aos ministérios ordenados Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária Ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação E a responder com alegria Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E assim nós encerramos Encerramos o nosso primeiro dia da nossa novena E eu quero agradecer a família que veio para rezar junto Muito obrigado, viu, pela presença Que Deus possa abençoar E que nós possamos viver bem Esses dias de novena Em preparação para o nosso Natal Amém Nós agradecemos o convite E queremos também que cada família Que acompanha esta novena Possa fazer essa experiência conosco Quero também agradecer a você de casa Que rezou esse primeiro dia Que você possa aí continuar conosco Essa jornada de oração Em preparação para o nosso Natal Vamos pedir a bênção do Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que agradeça sobre cada um de vós Por intercessão da bem-aventurada A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Vigia esperando a aurora Qual noiva esperando amor É assim que o servo espera A vinda do Senhor A vinda do Senhor É assim que o servo espera A vinda do Senhor Ao longe o galo vai cantar seu canto O sol no céu vai estender seu manto Na madrugado Na madrugada eu estarei desperto Que já vem perto o dia do Senhor Vigia esperando a aurora Qual noiva esperando amor É assim que o servo espera A vinda do Senhor É assim que o servoira Música 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 Música